Salve, salve pessoas, Majin! Na área, começando mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo Da nossa série de GTA 4 Vamos indo até o Dwayne, não é Dwayne, é Dwayne o nome do cara? Não é Dwayne, é Dwayne? Não sei Até a letra D Because I won the D Vamos lá, rapaziada, chegando Daquele jeito, moleque Com essa curva maravilhosa que a gente faz nesse jogo, né, mano? Ai, ai, moleque Moleque, playboy Sai da frente, sim Não bate na polícia, você pode bater em trocentos Puta que pariu, mano Não tinha o que fazer, tinha que fazer a curva aqui mesmo Ah, era pra bater no outro táxi, ali que daí já me acertava Tá, vamos deixar meu carro aqui bem estacionado, né, mano? Pra ninguém mexer E vamos aqui, ó Não interessa Não interessa saber quem você é O cara tretando ali comigo Muito lugar ruim de chegar, hein Bora, galera, vamo lá Dwayne? Sup, mano Não muito, como você está fazendo? Dorme Eu não posso lidar com nada, mano A prisão foi fácil comparado com essa coisa Eu tenho certeza que foi F***, mano F***, tudo Eu quero dizer, eu tinha tudo Eu tinha que correr na cidade Bohan, toda essa coisa Agora eu não tenho coisa Ei, vamos voltar Não, eu não posso, mano Eu não tenho energia mais Eu já me acertava em cima Tive muito vezes Eu quero dizer, tem b****s em todo lugar Bem, eu vou fazer Para você, eu quero Não, f***, cara Vamos, mano Deixem ser tão miserável O que você perdeu? F***, mano Essa clave Eu falo de um lugar real Deixem ser um lugar real É chamado de Triangle Club Na Drill Street Em Bowhead Eu falo de um lugar real Você sabe o que eu estou dizendo? Mas quando eu fui lá Algumas gangstas viram e pegam Bem, eu vou limpar Os equipos para você Não é problema Mano, você é o verdadeiro Eu te amo Vamos lá, então, né, rapaziada Vamos sair aqui onde eu estava Nem sei se era aqui que eu estava Eu acho que não Cadê meu carro? Super bem estacionado Ô, 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 ô Produção Estão zombando com o meu carro aqui, Produção Nossa, está lá do outro lado Acho que Corre, Nico Tá aqui mesmo É, eu que sei do lado errado Segunda vez que eu faço isso, cara Não matei ninguém, cara Vou ver aqui Nos Tá, eu vou sair na contramão E vou entrar ali E a gente volta pra lá Vocês voltam comigo porque É pertinho, galera Bora Vamos que vamos Pilotando aqui Sofrendo com essas curvas Cara, eu ainda estou de cara com essas curvas, mano Sério, mano O carro não vira direito, cara Sai da minha frente que eu sou o Torreiro, cara O carro do Van Diesel aqui Do Veloz e Furiosos, tá ligado? Uhhh, bora Yo, 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 yo Nico, é o Brucey Como é que vamos ver as curvas meninas? Desculpa, Brucey, cara Estou a ir ver as curvas meninas Mas esta vez é o negócio, não o prazer Temos que ir embora outra vez Até a próxima Tchau Da hora O jeito que eu dispensei ele, cara Boa, Nicão Tá merda Querendo cortar a curva aqui, já Ah, aqui é o strip club, cara Ninguém lembro dessa missão Eu quero mandar me vestir bem Pra entrar no club, cara Aqui Take out Ah, tá, tá, tá Vamos ficar com a mãozinha normal, né Ah, para que vou ter que ficar ouvindo conversa Se ele não indicar, velho É que era para ter música, tá ligado Ué Achei um Não, mas como é que eu vou matar ele sem segurança Pra me pegarem, velho Opa, aqui é um espelho Ninguém viu Onde está o José, cara? Ele está na parte, mas ele não quer ficar em problemas Você sabe como ele precisa se concentrar quando ele está contando aquele dinheiro Muita, eu estou tentando contando aqui Não há retornos ou remédios Eu tenho um pedaço aqui Porra, eu errei Tem que ser silencioso, tá ligado Boa Tá, não, vou pegar isso aqui Beleza, matei um Mais dois pra matar, cara Quem que são os dois agora? Tem um ali Quem não Eu acho que é o cara que está aqui em cima Esse cara aqui, eu acho Ou tem mais gente aqui, eu não vi O problema é como é que eu vou matar aquele cara ali, tá ligado Ok Droga Não, morri, bosta Prisciano, você quer salvar? Não, não quero salvar Ai, meu Deus Tá Bora Vontade que a gente não perde as armas, galera Bom, agora a gente vai certinho, mano Bom, o primeiro é fácil de matar Vamos fazer o seguinte, cara Vamos pegar um táxi Vou de táxi Você sabe Tava morrendo De saudade Vamos Eu peço para ir para o strip club e para o taxista, cara É É Isso Isso é o jeito que eu vivo, tá ligado Vão levar a mina para o motel de táxi Ai, meus bagulhos Vamos lá, galera Opa Por que eu não posso explodir tudo, tá ligado Come on, mano Come on o que, cara Tá Então vamos matar o primeiro aqui Opa Opa Ok, cara Ele está na frente Mas ele não quer ficar em problemas Você sabe como ele precisa Vida, eu estou tentando voltar aqui Não há retornos ou restos Aqui dá para a gente matar, sim Eu tenho um pedaço O fato é que eu não posso pegar essa arma Vamos lá Bom, a gente já sabe que estão os três Vou passar aqui, assim, ó Mata ele depois Deixa eu matar aqui primeiro, cara Bom, vocês me mataram da outra vez Desgraçado Porra Eu não queria fazer isso, mano Vem um cara atrás de mim Mano Tá, eu volto aqui, galera Que saco, mano Bom, galera Não deu certo aqui, meu negócio Vamos sair matando todo mundo Eu comprei um Tá, foi aqui Foi você Cadê o cara aqui? Matei o motorista já Beleza, matei todo mundo É, tive que apelar É, tive que apelar Comprar um Colete? Eu tentei achar uma arma Com o silenciador Mas não deu Ok, galera Como o vídeo foi um pouquinho mais demorado Nessa missão Vai ser só essa hoje Se gostou Larga aquele joinha Se gostou bastante Se inscreva no canal Se não é inscrito Para acompanhar esta série De GTA 4 Toda sexta-feira Aqui no canal Ativa o sininho Para receber as notificações É hora de dar tchau Então, tchau Seguinte, galera Não encerrei o vídeo Por que, galera? Recebi uma ligação Falando que O Roman Teria sido sequestrado E já que é uma coisa Que pelo visto Eu tenho que fazer agora Eu até poderia Acho que salvar E daí Iniciaria de novo Quando eu Eventualmente voltasse Para o jogo Mas, né Vamos lá Pô Meu Corvette, cara Tava querendo salvar ele Mas, nada Depois a gente pega de volta Vamos lá Você viu essa foto? Você acreditou a linha, Dmitry Você acreditou? Nossa Quem falou isso foi o Nico? Nervosão Atrás do cara lá, né, velho Não tava esperando por isso Mas, tudo bem Nada, nada, né, cara Sempre tem aquele vídeo Que você finaliza E você não finaliza Tá ligado? Ai, vamos lá, rapaziada Vamos deixar o carro aqui, né, mano Porque não quer nada E vamos a pézão Puta Eu tô sem a minha AK-47, velho Puta Que pariu, cara Aí é foda, mano Eu tô vendo os explosivos aqui Pô, cara O jogo deu a AK-47 Ih, caralho Vamos Mostrando aí os barris, né Perto da galera Pra explodir Que mais fácil Vou mostrar onde tá Tem colete de puta, mano Você vai sair daqui, Slav Você vai ter que pensar Como você vai pagar A sua vida Um amigo de mim Dmitry Raskolov Ele vai pagar Um monte de dinheiro Para o seu césar Eu vou te dar o dinheiro Mas, não dessa forma Apenas pôs Põem tabaco Em seus jantos America Rock Ahn Deixa eu ver, galera Tem coisa pra explodir Aqui, mano Tem só lá Daquele lado, velho Tô pensando seriamente O que eu vou fazer, mano Amaral, foda-se Aqui é modo Vida louca Cadê? 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 Sério? Você não sai disso aí, cara Foi um Vamos lá, recarregando Vai Aí, boa Tá, aqui tem health pack Eu ia falar que eu não precisava Aqui, primeiro Tá mais perto Vai dar mais dano Provavelmente, né Esse aqui Que não tem cobertura Vamos pro próximo Ó, o Nico nervoso, cara Vamos pegar as coisinhas Aqui, ó Tá Ai, 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 ai Doeu, 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 doeu Doeu, doeu Agora não dói, não dói Não, tem Tem nego aqui, ó Você vai pagar por o que você tem Recarrega Tô querendo aproveitar e pegar mais munição pra minha AK-47, tá vendo? Tá, aqui eu não vou conseguir nada Aqui eu não vou conseguir nada Eu vejo você Pegue minha arma e você Tá, vamos chegar aqui Tá, vamos chegar aqui Tá, vamos chegar aqui Tá, vamos chegar aqui Ok 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 Tô bem tranquilo por enquanto, cara Cadê? Ah, mano Tem um cara aqui em cima, velho Deixa eu fazer uma coisa antes que faça Tá, você foi Você também Só pra não explodirem quando eu estiver subindo aqui, tá ligado? Só pra não explodirem quando eu estiver subindo aqui, tá ligado? Não, não é? Não, não conceda Levanta, levanta, levanta Coi Eu estou vivendo aqui com um homem. Onde eu queria? Pou! Morreu. Você vai pagar pelo que você fez! Pode sair daí, Nico. Cadê o cara que estava aqui? Opa, fio! Acho que matei todo mundo, hein? Vamos lá, vamos subir aqui. Caralho, mano. Não, o que? Batei o cara? Batei o cara! Batei o cara! É tipo Arnold Schwarzenegger. Vou andando e atirando nos caras e foda-se, mano. Sério? Recarregando bonitinho e vamos que vamos, galera. Opa, agora eu estou meio fudido aqui, galera. Já dei uns tiros nele sem querer lá. Cuidado, né, mano? Tô chegando. Temos que todos ser amigos? Você é o Nico Bell. Tire de sair e saque, ou o teu césar está lá. Eu não estou com medo do que o pai... Quando ela vem para mim, eu vou... Foi. Que louco, hein. O Ron vai ficar putaço. Obrigado, cousin. Você salvou minha vida. Nós devemos sair daqui. Aqui tem um carro. Me leva de casa, cousin. Me leva de casa. Me leva de casa. Eu empurrei ele. Opa. Foi sem querer. Desculpa. Eu simplesmente fui descendo. Quando eu me empurrei, o cara estava no show. Ah, esse carro não, cara. Pior que eu sou obrigado a usar esse carro, mano. É o Corvette, cara. Sai aqui. Sai. Sai. O que aconteceu, Roman? Você foi carregado. Eu lhe dou dinheiro. Como você está em casa? Tem ciclos, cousin. Você deve perder um pouco para ganhar muito. Vamos lá. Minhas cartas não eram boas. Roman. Esse cara conheceu Dmitry. Ele estava tentando me dar uma... Eu posso trocar de carro? Roman, vem para cá? Vem. Era qualquer carro. Vamos lá. Vamo lá. Ô, Loco. Ó as reclamações do Roman, galera. Galera, bom, vamos lá, vamos chegando aqui, que bem, papapá, papapá, vai pra lá você, uou, bom, agora sim, definitivamente, vamos lá, deixa eu ver, encerramos em definitiva ou não? Eu sei, o que vamos fazer? Eu não sei! Nós vamos morrer, eu não quero morrer, cara, não assim! Como você gostaria de morrer? Há uma razão para o meu 100º aniversário? Eu não sei o que, eu estou amado, você frio! O que vamos fazer? Eu não frio, você é frio. O que você importa é o urbano, você está em seu caminho. Eu sei que você importa é o dinheiro, e o roubamento na internet. Não é a América grande? Eu posso sentar em frente de um computador e jogar com o senhor rico, e vou fazer isso com crooks. Ok, eu me enganei, eu sei que eu fiz, eu pensava que as coisas fossem diferentes, eu não entendo esse lugar tão bom. Oh, men. Stop se sentar em frente do computador e jogar com a nossa dinheiro. Stop se convertir em jogos de cartas. Stop se vendendo tudo de nosso dinheiro. Sim. Obrigado. E stop se pensar em seus russos! Men, nós apenas precisamos para disparar, como é que estamos falando. Participar! Ok, ok. Mas eu quero Florian e Darko. Eu preciso saber o que aconteceu. Me dou-me isso. Ok, mas deixando seus russos alone. Eu não era a pessoa jogando no clube privado Eu não sabia, dê-la um abraço Ok, ok Ok, eu vou secar, eu tenho um sentimento triste, eu tive um pouco de acidente lá E Nico Obrigado E se inscreva no canal se não é inscrito para acompanhar esta série de GTA 4 É hora de dar tchau então Tchau